Are you ok? Você está bem? Você já deve ter ouvido essa pergunta diversas vezes. Qual a diferença que faz essa pergunta vinda de um mentor que trabalha com alta performance? Meu nome é Ricardo Acan, eu sou Master Coach, mentor e desenvolvo programa de alta performance e liderança criativa no segmento de negócios e no segmento esportivo. Então, qual a diferença quando uma pergunta vem de um mentor e não de qualquer amigo? As pessoas até querem ajudar, mas muitas vezes não conseguem porque não têm e não conhecem as ferramentas corretas para que isso aconteça. Deixa eu te dar um exemplo. Você conseguiria trocar o pneu de um carro? Talvez mesmo que você não tenha feito isso ainda, muito provavelmente sim. Porém, se eu te desse um alicate de unha ao invés de chave de rodas, você conseguiria? Mesmo com muito comprometimento, acredito que vai ser bem difícil e talvez por isso você desista muitas vezes onde outras pessoas até mais fracas que você estão tendo o êxito. E por qual motivo? Neste exemplo que eu estou te dando, o problema não está na sua incapacidade, mas sim nas ferramentas que você está usando. Você consegue entender a importância das ferramentas corretas quando a gente tem clareza e a gente sabe quais são os objetivos que a gente está buscando, quais são os objetivos que a gente quer e busca alcançar? Por essa razão, o melhor seria você refletir e responder. Por que você deveria participar de um grupo de mentorados com foco em alta performance? Como que você, dentro do que você conhece, dentro das suas expertises, poderia contribuir com este grupo para que nós rompêssemos o teto de vidro? Como seria se você tivesse a oportunidade de uma mudança radical a partir de um momento onde você identificasse os seus fatores de resistência que estão de alguma forma te impedindo a revelar e libertar o seu potencial de forma a maximizar o seu desempenho? Como seria se você pudesse se preparar, seja no físico ou emocionalmente, através de uma metodologia que te ajudasse a superar seus principais desafios e ir muito além da sua zona de conforto? Ou ainda, como seria se você iniciasse 2021 muito mais focado, com um plano de ação e uma estratégia clara que te ajudasse a atingir aqueles resultados que você almeja e que a sua família merece? Talvez você esteja com um ponto de interrogação, talvez até sem respostas para todas essas perguntas. Porém, você sabia que quando você está buscando evoluir, subir para o próximo nível, a sua vida pode mudar a partir de uma conversa? Tony Robbins traz uma frase que fala o seguinte, é no momento de decisão que seu destino é traçado. Então, qual é o papel do mentor? O mentor é aquela pessoa que vai te ajudar a encontrar as melhores alternativas através da escuta ativa, promovendo ações claras que vão te colocar em movimento, atendendo principalmente o seu propósito de vida. E se eu fosse falar de propósito de vida, para que você tenha clareza, é aquilo que nos permite encontrar uma motivação, uma energia para seguir a jornada na busca de uma conquista maior. O objetivo desse grupo é a eficácia, fazendo com que você encontre 20% das suas ações que verdadeiramente te levarão a conseguir 80% dos seus resultados. Porém, é importante você entender que não existe fórmula mágica, nem pílula azul ou vermelha. Aqui não é matrix, escolhe uma e de repente tudo vai mudar na tua vida. Existe sim um método eficaz. Esse método, inclusive, ele já teve validação científica, mas que sem a sua determinação, o seu comprometimento, ou sem aquele desejo ardente de continuar onde as outras pessoas parariam, nada vai acontecer na sua vida, nada vai mudar, nada, e eu estou falando nada de verdade, vai fazer com que a tua vida mude, ou faça alguma coisa acontecendo para que você consiga atingir uma melhor performance e seguir para o próximo nível. Por isso eu quero finalizar com uma última pergunta. Você aceita verdadeiramente o desafio de encontrarmos juntos a sua melhor versão? Algumas pessoas até falam a versão 4.0. Você aceita esse desafio? Esse grupo está sendo preparado com muito carinho. E eu estou deixando, se você estiver no Instagram, na bio do Instagram, eu estou deixando o link para que você possa se inscrever, responder algumas perguntas, onde eu vou conseguir alinhar os teus desafios ao propósito do grupo, para que todos nós estejamos falando a mesma língua, para que todos nós estejamos na mesma vibe, para que todos nós possamos nos fortalecer para poder romper o teto de vidro. Como a gente sempre ouve, sozinho você vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E a proposta desse grupo é exatamente fazer com que a gente se fortaleça nessa caminhada, a gente se prepare nesses dois últimos meses de 2020, para que a gente comece 2021 com o pé direito, focado, com planejamento, com plano de ação, e que a gente possa realmente fazer a diferença no próximo ano. Se você aceita esse desafio, se você acredita que você merece isso, que a sua família merece, entra lá, preenche, que eu vou poder analisar os teus desafios, e a gente vai voltar a conversar. Beleza? Ótimo dia para você, um forte abraço e nos vemos. Até mais.